Eu sou Rogério Corrêa, deputado estadual do PT. Nós estamos na Copa, torcendo pelo Brasil, mas eu queria conversar com vocês sobre três assuntos importantes. O primeiro deles é a PEC 49, a PEC do Piso, que estabelece na Constituição a jornada também de 24 horas. Conquista fundamental, garantia minha e do presidente Adal Clever Lopes para o sindicato, que até 15 de julho nós vamos votar. A Assembleia não sai de recesso enquanto não aprovar a PEC. Terminada a votação dos vetos, vocês vão nos ajudar a conversar com os deputados sobre isso. Nós colocaremos em primeiro lugar essa PEC para votação. Segundo ponto, nomeações. Também um lote já está sendo finalizado pela Secretaria de Educação. Esperamos essa semana, no mais tardar, na semana que vem, que possa sair mais um lote para cumprir a meta de 60 mil novas nomeações no governo Pimentel, que é compromisso dele com o sindicato. E, por fim, a homologação do concurso de 2017, que também já está prestes a sair e está sendo concluído. Então, pessoal, são notícias boas. Mas não se esqueça que nós estamos num contexto no Brasil de um golpe. E nós precisamos lutar contra o golpe. Porque o golpe retira direitos também da educação. Congelou, por exemplo, por 20 anos as verbas da educação no Brasil através do Congresso Nacional e do governo golpista do TEMER. Fora a retirada de direitos na reforma trabalhista e outras que vocês têm acompanhado. Então, pessoal, não se esqueça. Fique sempre na luta contra o golpe. Lula livre. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí